O que é isso? Não, foi um bom menino Eu não tenho medo da morte Ela significa sonhar em silêncio Um sonho que dura para sempre No elevador do edifício de Barry Um homem tocou a pele de uma mulher sem querer Mas ela se virou e olhou para ele de um jeito Ele deve ter colocado um dispositivo na nossa nave Segure-se, vamos entrar no cinturão de asteroides Também temos algumas surpresinhas para ele Um milhão gastos na artilharia Eu trocaria isso tudo Por uma lata De inseticida Isso parece um pesadelo Não, está piorando Seus anéis estão momentaneamente sem poder enquanto eu estou aqui Mas eu sou seus poderes combinados e ampliados E agora, meus amiguinhos, eu vou cuidar do grid e do vazamento E vocês podem ajudar os animais Mais de 100 mil pessoas se espremen Para conseguir ver os tributos deste ano E os patrocinadores os verão pela primeira vez A importância deste momento não pode ser descrita Há mais uma vez A casa de Cameron Uma cabine na fronteira Passamos por lá ontem e estava queimado Todos assassinados Foi Otaua, aliado dos princeses O que é isso, gente? Cadê o senso de morte de vocês, hein? Vamos festejar Aceitem nossas desculpas Não devemos ser hostis uns com os outros Eu seduzindo Maria? Por favor, Vladimir Se eu me interesso por essa menina É só para me distrair um pouco Mais uma coisa Seu tio e o avô não me deixavam trocar as meias dele também Eu gosto de pés Não sei porquê Não percam a esperança Paul ia querer que ficássemos fortes, durões Não é? Tigreza? Não havia espaço? Não havia espaço? Me diga Que tipo de verme esse homem acha que é? Longfellow! Longfellow! Minha ex-mulher Está agora em Long Island Na minha ex-casa Com o meu ex-cachorro O que ele parece estar fazendo É olhar Observar Por isso que nos referimos a ele como observador Mas o que ele quer e porquê está ali Nós não sabemos Tudo bem Este demônio branco ainda não foi derrotado Ninguém vai tocar no cabeludo Jonas Miller é um carreirista Todos começamos no mesmo laboratório Mas Jonas saiu e conseguiu os patrocinadores Está nisso pelo dinheiro e não pela ciência Tem muita tecnologia Tudo bem, tudo bem Estamos quase saindo Daqui em diante é tudo muito normal Escritórios, depósitos, uma boa fachada Eu vou contar até três Abra essa porta e a gente cair fora, tá legal? Eu sei exatamente quem é Brad Wesley Eu vi tipos como ele muitas vezes Ele vive tirando e tirando Até que alguém tira dele É óbvio que ninguém nessa cidade pode enfrentar Meio abrupto Mas tudo bem Castiel Bom ver você de novo Obrigado pela carona teu para isso E para nós é uma base perfeita Os proprietários são informantes confiáveis do FBI E já tiveram negócios com o Lau no passado Vamos monitorar o jogo do segundo andar Olha, temos um agente desaparecido Portanto, vamos lá Meus dentes são espadas Minhas garras são lanças Minhas asas são um furacão Vai ter que esperar o fato de que a vida lhe deu cartas ruins Eu entendo, jogamos com o mesmo baralho Ryan, cresci sem dinheiro Parte ruim do Bronx Meu pai falecido Minha mãe trabalhava o tempo todo Eu fiquei irritado Eu fui estúpido Gostosão? Não me olhe desse jeito Eu estou de olho em você Senta Aqui Na frente Um dia O meu pai confrontou esse homem Mas quando fez isso Aquele dominador de fogo tirou a minha família de mim Depois Ele tirou o meu rosto Quer dizer seu nome? Por que quer que eu diga seu nome? Por que? O que está olhando? É o Mordecai Mordecai Vem até aqui agora mesmo Mordecai Ou está despedido Se quer Tudo bem Eu brinco com vocês Venham Tudo bem Vão querer fazer a escorrada? Tudo bem Vem um alô para o seu amiguinho Minus Minus Não vou brincar nem fazer suas vontades Pode acabar com o meu rosto Pode acabar com meus braços, minhas pernas ou o que for Mas eu não deixarei que você avance mais um passo se quer Eu criei problemas para você Eu deixei pistas difíceis para você desvendar Eu testava você Já faz algum tempo que eu procuro um aprendiz Pois é, velho, firme Me pergunto quantas bundas reais aboliram Qual é a frase? O rei caga e o conselheiro limpa